Oi gente, como vai? Meu nome é Brian do canal Magic Brian e hoje estou fazendo mais uma mágica aqui no canal cujo mostro como que eu adivinho uma carta com a ajuda de uma bolinha vermelha. Então vamos lá! E para a mágica de hoje nós vamos precisar aqui de um baralho de 52 cartas diferentes e para isso nós vamos precisar da ajuda do meu pai. Pai, faz o seguinte, escolhe uma carta por favor, não me mostre. Por favor, não me mostre porque esse é o ponto crucial da mágica, não me mostrar. Muitos pensam que eu posso estar induzindo a carta para algum lugar específico, pai. Então para isso eu quero que você embaralhe o baralho, embaralhe o baralho por favor e deixe o máximo possível embaralhado para deixar a sua carta perdida no meio de todo o baralho. O bastante para deixar a carta perdida no meio de todo o baralho. Muito bem, pai. Agora a sua carta está perdida aqui no meio de todo o baralho. Seguinte, muitas vezes eu já errei. Por exemplo, às vezes cortar na carta errada, coisa assim, aí eu nunca consegui adivinhar a carta da pessoa. Então para isso eu vou precisar de uma ajuda extra. Essa ajuda extra vai ser outro mágico que está aqui. Uma bolinha de espuma. Essa bolinha de espuma vai nos ajudar na mágica de hoje. Então para isso a gente vai precisar dela aqui daqui a pouco. E agora, pai, vou tentar adivinhar a sua carta. Deixa eu ver aqui, tenta transmitir para mim, tenta transmitir para mim. Já sei, é uma carta alta. É alta, é alta. E é figura, é figura. Acertei? É uma dama, né? É. Ó, ó, ó. Porém ainda falta o naipe. Sinceramente o naipe eu não sei. Eu não sei o naipe. Mas para isso que temos a bolinha de espuma, pai. Então eu quero que você segure no meu pulso, por favor. E tenta transmitir o seu naipe pela sua corrente sanguínea até que... Pronto. Agora já adivinhou. Pela primeira vez, pai, qual que foi o naipe da sua carta? Copas. Copas? Incrivelmente, pai. Um coração. Um naipe de copas. Dama de copas. Essa era a sua carta, pai? Sim. Incrível, não é? E agora é com você, Brian do passado. E agora eu quero saber a sua opinião. Por acaso você já viu alguma mágica feita com cartas? Ou entretanto, mesmo aquelas mágicas clássicas com bolinhas de espuma que você gostou muito? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para a sua família e seus amigos que gostam de mágicas. E também de ver a mais uma mágica aqui do canal clicando em cima dessa bolinha aqui. Até a próxima! tchau! Tchau! Obrigado.